Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Zé Vaqueiro, o original. Diversas pessoas estão falando que a carreira do cantor deu uma sumida nesses últimos dias e hoje nós vamos abordar este conteúdo no vídeo. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Mas uma coisa, lembrar que este aqui é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Lembrando a todos que ontem eu trouxe um vídeo falando de Dodô Pressão, onde o cantor Xamã, ele foi no podcast e falou o que ele acha da música Malvadão 3 na voz do cantor. Caso você não viu este vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card, para você clicar e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante e, com certeza, você vai gostar demais. Diversas pessoas estão indo aqui nos comentários dos meus vídeos e também lá no meu Instagram, pedindo para me falar de Zé Vaqueiro, onde, segundo as pessoas, nos últimos meses, a carreira do cantor deu uma grande sumida. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou a carreira dele só deu uma estabilizada, assim como a carreira de outros cantores do movimento? Como vocês sabem, Zé Vaqueiro apareceu para o mercado alguns tempos atrás cantando Vaquejada, onde algumas pessoas achavam que ele iria ser uma das grandes revelações do movimento, assim como Mano Walter e outros cantores que assim fizeram sucesso. Mas não. Posteriormente, Zé Vaqueiro lhe passou a fazer parte da produtora Vibe de Xande Avião, onde, sem sombras de dúvidas, sua carreira cresceu bastante. Assim como cresceu, virou tema de polêmica nas redes sociais, onde algumas pessoas achavam que Zé Vaqueiro não fazia jus ao nome de Vaqueiro, onde ele cantava música, digamos que música pop. Na atualidade, Zé Vaqueiro, podemos considerar que ele é um cantor que canta pop. E aí as pessoas começavam a lhe criticar bastante. E essas críticas se estenderam até os dias atuais. Porém, foi lá na Vibe, onde Zé Vaqueiro teve o seu melhor momento na carreira, onde ele lançou o DVD fazendo sucesso com inúmeras faixas. E esse DVD foi produzido por nada mais, nada menos que DJ Ives, onde ele fez sucesso com a música Letícia, Meu Mel, Tenho Medo e diversas outras músicas. Acredito que aquele DVD ali, Zé Vaqueiro estourou todas as faixas. E assim, na pandemia, ele teve a oportunidade de mostrar sua carreira para todas as pessoas, digamos, do cenário nacional, mais precisamente do cenário nordertino. Mas chegou uma época ali, um pico da carreira de Zé Vaqueiro, que ele estourou demais. participando de inúmeros programas de televisão, programas principais da Rede Globo, como Altas Horas e vários outros programas aí, que supostamente vocês conhecem e acompanharam aí nessas épocas. Porém, de alguns tempos para cá, Zé Vaqueiro, ele não vem tendo aquele mesmo momento que ele teve lá atrás. E aí, as pessoas começam a falar que a carreira do cantor deu uma pequena sumida. Mas será que isso é verdade mesmo? Na sua concepção, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, vocês acham que a carreira de Zé Vaqueiro sumiu ou deu uma estabilizada? Gente, eu vou dar minha opinião nesse vídeo, dar um êfase aí. Nem sempre eu estou certo, por isso que eu estou pedindo a opinião de vocês. E vamos debater um pouco nos comentários aí. Na minha concepção, o que aconteceu com a carreira de Zé Vaqueiro? Não só com a carreira dele, como a de outros cantores. Há uns cinco meses atrás, Zé Vaqueiro, sem sombra de dúvidas, estava sendo o principal artista da música nordertina. Não que isso seja algo concreto, mas eu acredito que seja a ironia do destino. E aí, João Gomes apareceu e, claro, deu uma pequena saturada na carreira de Zé Vaqueiro. Acredito que João Gomes não é o culpado disso e ninguém é o culpado. Isso faz parte da logística do mercado. Claro, de repente, está um cantor estourado ali e daqui a pouco surge outro. E aí, a vida vai passando. Alguns tempos atrás, Bildu Pizeira estourou. Daqui a pouco veio outro cantor. Aí veio os Barões da Pisadinha estouradíssimo aqui e ali. Até hoje, o Barões da Pisadinha, sem sombra de dúvida, ainda é um dos principais artistas da Pisadinha. Mas, mesmo assim, os tempos foram passando. Aí veio o Tarcísio do Acordeão e estourou. Aí veio outro, veio outro. E aí, como vocês sabem, João Gomes apareceu no mercado. E, querendo ou não, o Gomes explodiu de uma maneira gigantesca. Que hoje já está batendo praticamente quase 10 milhões de seguidores. Lá no seu perfil no Instagram, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Então, assim, naquela época, Zé Vaqueiro, ele era o principal artista da música nordestina. Aí, João Gomes veio e Zé Vaqueiro meio que estabilizou a carreira. E João Gomes cresceu pra caramba. Reforçando, João Gomes não é culpado e nenhum cantor é culpado de um cantor estabilizar sua carreira. E na minha concepção, tá, gente? Zé Vaqueiro, ele não sumiu da mídia. E, sim, a sua carreira deu uma estabilizada. E isso é normal. E já aconteceu com vários cantores. Como, por exemplo, Taciso do Acordeon. Alguns meses atrás, quando ele estourou a música... Alguns meses atrás, não, já tem anos, né? Já tem um ano. Quando ele estourou a música, você tem meu WhatsApp. Se eu não me engano, no Réveillon de 2019 pra 2020. Ele estourou a música, você tem meu WhatsApp. Naquela hora ali, Taciso do Acordeon deu um boom na sua carreira. E ele estava em ascensão mesmo. Onde você ia, você só ouvia Taciso do Acordeon. E daí foi passando o tempo. E sua carreira, ela deu uma pequena estabilizada. Que isso é normal, como eu falei pra vocês. Isso não quer dizer que o cantor saiu do sucesso ou não. O cantor continua fazendo sucesso. Mas ele deixou de ser uma novidade no mercado. E assim também, isso aconteceu com o Zé Vaqueiro. João Gomes. João Gomes, querendo ou não, ele ainda é uma novidade no mercado. Uma hora ou outra, isso aí vai dar uma estabilizada. E ele vai ficar ali fazendo o seu sucesso. Mas vai deixar aquele boom que nem tá aí. Nesse exato momento. Assim, tem aqueles cantores que dão aquele boom. A carreira dá uma estabilizada. Mas mesmo assim, você vê falando aqui e ali. Que, por exemplo, os Barões da Pisadinha. Pô, os Barões da Pisadinha, hoje os caras, é nível Brasil. Já tem vários anos fazendo sucesso. Querendo ou não, velho. Os Barões da Pisadinha, hoje na música nordestina. Nós podemos considerar que eles sejam dos maiores. Os caras estão em programas de televisão praticamente todos os momentos. E hoje eles são donos do cachê mais caro de cantores de piseiro. Pra vocês terem noção. Tem shows aí dos Barões da Pisadinha que é mais de 350 mil. João Gomes, algumas páginas postaram que era 400 mil. E hoje tá custando aí em torno de 250, 300 mil. Então assim, Zé Vaqueiro, na minha concepção, a carreira dele não sumiu. E sim, deu uma estabilizada. Pra vocês terem noção, hoje ainda o cantor é um dos mais procurados pra fazer feat. Recentemente, ele lançou uma música com a dupla sertaneja Marcos e Belut. Ou seja, o cantor tá gigantesco, velho. Você chegar até os caras lá, sertanejos, os caras, digamos que quase os números 1 do sertanejo. Dupla do número 1 sertanejo. O cara lá lançou um feat com os caras. Recentemente, ele participou do DVD de Mumuzinho e fez um feat ali com os caras. Então assim, na minha concepção, tá gente? A carreira dele, ele não sumiu. Ele só deu uma estabilizada e deixou de ser novidade no mercado. E por isso aí, algumas pessoas acham que ele desapareceu. Mas enfim, qual a sua opinião sobre a carreira de Zé Vaqueiro mesmo? Deixem aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje aí falando sobre Zé Vaqueiro pra vocês. Deixem aqui nos comentários um artista que vocês querem que eu fale aqui, pois eu vou estar trazendo, beleza? Muito obrigado, eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tchau. 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 Tchau.